Era uma vez Tchuchu Eu Tchuchu Charles Charlinhos para os mais próximos Vão dominar a cidade Porque eu fui infectado por uma aranha Maldita Eu acho que é a mesma aranha que mordeu o Homem-Aranha Só que tem um efeito estranho em mim Enfim Eu vou comer Tudo E todos que eu ver Pela minha frente com os meus dentes Aí, Charlinhos Tu tá ficando maluco, rapaz Tá falando sozinho aí Não, não, filho Tu ouviu ele falando essa baboseira E ele disse que é a mesma aranha que picou você, papai Não, né Se fosse a minha maranha eu não ia estar feio assim Igual você, seu otário Maldito Homem-Aranha O que você tá fazendo no meu escolherinho secreto? Eu me enchei no saco já, hein Tchuchu Papai, passou desse limite Filho, você não teve nem paciência pro diálogo Não, papai Ah, assim que eu gosto Esse é o diálogo Esse é o meu diálogo Toma essa, Tchuchu Charlin Seu bandido Já toma essa O que é o meu vasucar? Respeita o herói Maldito Homem-Aranha Eu quero me vingar, Homem-Aranha Seu bandido Olha pra trás Não pode ir embaixo Oh, não Temos que ir embaixo Eu sou o Thomas o Tren, Tchuchu Charlin Oi Thomas, eu sou o Tchuchu Charlin Eu tenho uma inimizade com o Homem-Aranha E eu quero que você acabe com ele Ah, eu também tenho Ele acabou de me explodir, você viu? Só porque eu sou o Tchuchu Charlin Olha Pra isso eu vou te jogar um Chimbalá e Chimbalei E você irá multiplicar as suas cores Pra acabar com a aranha Peraí, peraí, peraí O que é Chimbalá e Chimbalei? É isso que eu vou fazer agora Uma mandinga pra você se transformar Agora corre, Barry, vai ser feliz Homem-Aranha, eu vou te pegar Eu sou o Tchuchu Charlin E eu vou comer o seu bolo Homem-Aranha Cheguei Toma Toma Ah, que delícia, cara Ah, modo massacre do Tchuchu Charlin Ativado Toma Pode vir, Homem-Aranha E Bebe-Aranha Vocês me humilharam Vocês me tiraram pra trouxa Agora vocês vão ver quem é o trouxa Filhão Ah, papai, o que? Aqui, olha ali, filho Ah, papai, de novo esse trem Papai É o trem de novo Filho, eu não sei onde é que do nada Dá pra não cair aí, hein Eu não sei como é que do nada Começou a surgir Thomas do trem Tchuchu Charlin Onde é que o negro tirou agora tanto trem assim pra fazer do mal Papai, papai Eu não sei o que eles tem com o trem, papai Tchuchu Charlin Papai, nós temos que pegar a primeira injeção pra duplicar nessa praga Sim, filho Parece que ele foi amaldiçoado porque ele não tinha esse raio antes Não, papai Ele tava na hora que a gente tinha acabado com ele Deixa eu ver se tá certo Peraí, um momento Acho que só vacina mesmo, papai Olha lá Vamos ter que vacinar ele, filho Não tem que dar fogo essa praga Vamos ter que vacinar ele, filho Ele virou uma inteligência artificial muito bizarra É, vamos ter que ir atrás do pingolim, papai Só o pingolim tem a solução pro nosso problema Ele sempre tem, o pingolim sempre tem as nossas vacinas mágicas Só que agora acho que ele tava tirando férias do trabalho Deixa eu tentar ligar pro pingolim Vai ligar pra ele aí, papai Enquanto eu fico analisando esse trem de merda Tá, filho Alô, pingolim? Tá me ouvindo, pingolim? Na ligação? Alô? Bingo Ô, pingolim Ih, chamada tá meio ruim, filho Oi, pingolim Tudo bem? Eu sou o pingolim da artificial inteligência O que você quer, Homem-Aranha? Eu preciso de uma vacina contra um trem aracnídeo Muito estranho O Cho-Cho-Charles Meu Deus, eu odeio esse trem O que que todo mundo tem com o trem? Você pode vir aqui pegar no bigolim Você pode pegar aqui a vacina com o pingolim Tá, tô indo daí pegar o pingolim Pegar a vacina com você, pingolim Valeu Tchau Filho Agora, olha só Eu, enquanto eu tava na ligação com o pingolim Li aquilo ali, ó Tá, então Vamos lá Yeah Yeah Pingolim, pingolim Chega o pingolim Oi, pra quem não conhece Esse verdinho é o pingolim Sim, galera Deixe seu like Porque o pingolim é o nosso novo amigo aqui do canal E esse aqui acho que é o pai dele Como é o pai dele? Como que é o nome do seu... Eu não vou nem falar Ele não quer falar Ele só quer que você pegue Ele tá com essa boca aberta Olha lá Tá, filho Pingolim, a gente precisa da vacina Tá aí com você? Valeu, pingolim Peguei, peguei Vambora, vambora, filho Agora é só a gente usar essa bazuca no nosso Tchou Tchou Charles Que ele vai explodir pra sempre Vem comigo, Tchou Tchou Charles Eu vou te pegar, Tchou Tchou Charles Yes, eu também, papai Filho, olha só A gente tá aqui de volta na localização secreta Papai Você colocou, peraí A vacina na sua bazuca? Sim, tá na minha bazuca, filho A gente só tem que chegar perto dele E usar a vacina nele Que ele vai explodir pra sempre Nunca mais vai atasar ninguém essa praia Papai Não vai errar, hein Não vai errar Tá, filho Vamos lá Sobe aqui Sobe Vai ser até um grau Aparece atrás Devagar, devagar, devagar Tá, você apareceu na frente dele Aí, Tchou Tchou Charles Toma Toma Yes Eu não acredito, filho A gente é muito bom, filho Galera Nós conseguimos salvar o dia Aplicando a super injeção no Tchou Tchou Charles Eu espero que vocês tenham se divertido Porque se vocês não se divertiram Eu também me desisto E agora só pra terminar Tchou 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 Charles Toma Esse é seu salafrão Tchou 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 Valeu, meus amiguinhos do canal They tell me that I'm never gonna make it They want me to do something that can make sense They hate when I keep dreaming ... and I'll be famous But I don't give a fuck I come and keep chasing How I got out this potential is deep inside of me But, they hate when you're successful Cuz they try to be They sit there being judgmental Because you're trying things And they just want you to ... Titó